Salve minha galera, tudo beleza com vocês? Gente, estou fazendo esse vídeo para poder compartilhar com vocês a minha imensa alegria e poder ter conquistado esse patrocínio, essa parceria com a baqueta Prochic Prochic, camisa maneira e mostrar um pouco para vocês da baqueta também essa baqueta é da linha Special Beach, é da Prochic também e eu recebi essa oportunidade de estar fazendo parte da família Prochic e chegou aqui meu carregamento de baquetas, camisa, adesivo que está ali também e é isso aí galera, então quero agradecer a vocês aí também, vocês também fazem parte disso cada um que sempre assiste os vídeos e compartilha, curte no Instagram também então estou compartilhando aí com vocês e eu vou falar um pouco da baqueta Special Beach que é essa daqui e ela é uma baqueta feita na madeira marfim né, que ela... a madeira marfim, ela traz essa cor essa tonalidade clara, entendeu? é uma baqueta muito boa, já testei ela fiz o teste aqui e eu estou usando a 7A e a 5B 5B que é a mais grossinha e 7A que é muito boa também a baqueta é boa tem uma boa aderência a questão de pegada, ela é boa entendeu? dá uma firmeza nas mãos gostei muito do produto tanto a 7A quanto a 5B gostei bastante e ela é boa pra você estudar boa pra você tocar na igreja boa pra você fazer workshop, show uma baqueta resistente te garanto que ela vai vai te dar um atendimento legal aí no que você precisa né, pra aqueles bateria que tem a mão mais pesada tem a 5B que é mais grossa a 7A já é mais leve pra você que gosta daquela aquela pegadazinha leve aquela mãozinha leve, entendeu? muito boa e tô gostando bastante espero que essa parceria dure aí vários anos vamos trabalhar pra isso e eu quero agradecer a todos vocês aí valeu galera e esse é o carregamento é o carregamento special beat pro stick tamo junto valeu? é isso aí e aí e aí e aí Tchau.